E diga pra ela, se tu barrar, o cachorro vai entrar dentro da tua casa Jesus manda alguém nessa noite, e quei, se e quei, se e quei E quando tu olha, minha mãe tá entrando dentro da tua casa E quando tu olha, Jesus tá cuidando do seu E quando tu olha, Jesus tá cuidando do reino espiritual E se na casa dela é minha, o esposo dela é meu O esposo dela é meu E quando eu adoro, levanta a mão e a porta Ele está no controle de dor Tem uma mulher que está aqui, o filho e o ninho dessa mulher tá querendo entrar nas trocas Crente, conhece a palavra, mas tá querendo os dias de viagem Jesus manda te dizer, a cilada de morte já tá preparada Mas como eu te amo, te amo, te amo, te amo e te amo Eu te digo que tu não vai tocar na alça desse cachorro O que o meu mundo é? Quem adora recente, quem adora recente, quem adora recente, quem adora recente, é a mulher de abertura, quem adora escente, quem adora recente, ele é do bem, o Deus que dá e realmente está aqui dentro. Esse negócio aqui, ele está dizendo, eu estou quebrando a mura. Eu estou quebrando, eu estou quebrando. Ele está dizendo, eu lhe trouxe, paraliza, eu estou quebrando a mura. Que tá louco Eu estou devolvado, eu sou jovem Que coisa linda Eu monto Eu sou fiel Olha como eu tô passando Entre boca e boca E eu tô quebrando Que tá louco Olha como eu tô passando 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 Eu só vou rir, só conversar Outros podem levantar a bomba da Fresco Em braço, pessoal! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Primeiro, meu Deus! Grande sorte, mas tem vitória Ninguém acredita em mim Aleluia! 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 Que diz? Cada mil ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás a pedido Toda a igreja não está mais em 8 Orde-se o Senhor Quem foi que disse? Não é pra ela Entendem-se quem disse? Foi um segundo Orde-se o Senhor E é meu refuso Fazer-se do antíssimo A tua morata Olha pra ela e diga Tá com medo de que? Tá dizendo se esconde-me, se esconde-me Se esconde-me Que coisa boa Que coisa boa Toda a igreja Eu queria que lesse o 10 Em alta voz Eu quero que você Que coisa boa Que coisa boa Eu vou dizer que você está No nome de Jesus Vai querer